Vou no período de vida louca, tô de muletom e tuca, cabo, mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve nas novinha, se trombar com os coxinhas eu falo que sou MC, o maluque Pavelado, bem trajado, buço com dinheiro, tô fumando águia com os parceiros Nós atividade menor de comunidade, se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na santa e jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito Mas respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos, eu de quem nasci pros coxinhas eu sou suspeito E que se fuda, bota aqui, bota a cara aqui, vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado, e que se fuda, sai do chão e solta os praé pro galos Bota aqui, biota, troca as rotas pras casinhas do mar